Não sei se você sabe que a Mariápolis é um centro de formação de jovens que passam um período aqui. E nesses anos que eu cheguei, tinha muitos jovens adolescentes e jovens do Brasil inteiro e também do exterior. Então, vocês podem imaginar também todas essas dificuldades para poder manter as despesas de tudo isso. Foi em 2008, estava em um momento meio difícil. Eu acho que a gente procurava fazer várias atividades, como se faz em todas as comunidades, pizza, feijoada e tudo. E a certo ponto me veio uma ideia assim, mas por que não vamos fazer um jantar italiano? Logicamente, lancei jantar italiano porque, sendo italiana, eram as comidas que mais ou menos estão meio entendidas. Não estava especialista, mas alguma coisa eu podia fazer. Então, começou a entrar também as várias dificuldades. Precisa de prato? A gente tinha, porque o centro de Mariápolis dava um suporte de prato e talher. Mas decorações, tipo copos. Vinho se toma em copos, em taças. Quando fomos ver, não tinha nenhuma taça. Então, fomos lançar uma proposta em toda a Mariápolis. As famílias, em modo especial, que tinham em casa uma meia dúzia, uma dúzia de taças. Então, todo mundo colaborou e juntamos também todo esse material. Depois, a gente se deu conta, quando foi lançada esta proposta, qual é o menu que a gente vai fazer. Também dependia muito de mim, porque se eu digo, podemos fazer um risoto, uma lasanha, um nhoque, ou não sei lá, outros produtos, tem que também ter condições de fazer. Então, eu troquei algumas ideias com a minha família lá na Itália, porque nós tivemos sempre hotel, restaurante. Eu tenho um irmão que é chefe de cozinha, outro é mestre de sala. Eu me perguntava, para quantas pessoas? Digo, não sei. Nós estamos pensando de fazer o salão, um salão de 100, 200 pessoas, mas ninguém sabia nada. Aí, o outro mundo, a gente se reporou também com as toalhas. Não é que você pode colocar uma toalha colorida, assim, de xadrez, ou de flor, como se faz nas casas. O clássico é uma toalha branca. Ali também entraram toda a Mariápolis e na ajuda, não só. Alguns clientes também da Espiga Dourada, amigos nossos, disseram, não, mas em casa eu tenho para a minha festa. E começaram a doar toalhas quadradas, redondas, compridas. Começamos a preparar o salão. A gente do ponto, se reparou que os copos não davam. Então, fomos comprar copo de acrílico. Vocês imaginam colocar um vinho num copo de acrílico. Mas, a gente acreditava que o amor ia superar tudo isso, né? A adesão foi boa, mas foi só um dia, sábado. Porque a ideia foi uma noite italiana, era uma noite italiana. Eu me lembro que foi uma noite de... Para mim, foi a noite a melhor até hoje. Não posso dizer que hoje tem outros estilos. Mas foi um sucesso. Não tanto que deu também um retorno daquilo que a gente queria que ajudasse um posto na economia. Conseguimos muita providência, porque a Espiga Dourada, tendo muitos fornecedores, nós fomos pedir. Que era uma noite beneficente para as obras sociais, para sustentar a nossa igreja. Foi um sucesso. Mas ninguém pensou que podia continuar isso. Porque hoje estamos na 15ª jantar italiano. Mas o que que impulsionou a continuar isso? Foram os próprios que participaram nesta noite. Quando terminaram todos, eu posso dizer, 90% disseram, por que vocês fazem só uma vez por ano? Tem que fazer mais vezes no ano. Tem que repetir todo o ano. Então, quando terminou, fizemos uma avaliação. E a gente pensou, podemos fazer para o ano que vem de novo? Todo mundo, sim. Aí chegou o segundo jantar italiano. A mesma história. Não tinha os copos, mas alguém nos deu os copos a mais. Conseguimos fazer melhor. Não tinha copos de acrílico. Tinha alguns, mas um pouquinho menos. Para os plumantes, foi tudo acrílico, me lembro. Só que de surpresa, o que que aconteceu no segundo jantar italiano? De 230, que foi o primeiro, passamos para 330. Olha, este ano, eu já estou me preparando com o coração, ativamente, né? Porque é muito, é empenho ativo. Mas qual é o empenho ativo? De tentar fazer o melhor. O que que espero este ano? Que todo mundo chegando possa dizer, finalmente cheguei num restaurante, onde todo mundo se olha, se saúda e diz que bom que estamos juntos. Que todo mundo se olha, se saúda e diz que bom que estamos juntos.